Olá pessoal, nesse vídeo eu trago o significado de sonhar com o irmão que já morreu. Esse sonho pode representar uma gama de significados e interpretações, considerando as emoções e sentimentos ocorridos durante o sonho. Mas para melhor compreensão, fique comigo até o final do vídeo e veja qual o melhor contexto para o seu sonho. Sonhar com o irmão falecido pode ser o modo de seu cérebro e emoções lidarem com o processo de luto, pois a depender da relação com seu irmão pode ser complexo e dolorido. Mas também pode ser uma chance para você demonstrar sentimentos não resolvidos, lembranças ou anseios não realizados em relação ao seu irmão. Esse sonho também pode ser uma mensagem para você seguir em frente, mesmo que a dor da separação pareça mais forte. É preciso entender que nada mais poderá ser feito e você não deve permitir que a dor e a tristeza lhe impeçam de sorrir e acreditar em dias melhores. Superar esses sentimentos, vencer a dor do luto, não significa que você vai esquecer do seu irmão, mas que vai transformar esses sentimentos em algo bom e positivo. E na oportunidade, quero lhe fazer um pedido, deixe seu like, comente e compartilhe esse canal com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva e assim você está nos ajudando. Continuando com o nosso assunto. Para algumas pessoas, sonhar com um ente querido que já faleceu, pode significar uma conexão espiritual. Então, sonhar com seu irmão falecido, pode representar uma sensação de presença ou uma conexão com ele, como se ele estivesse transmitindo uma mensagem de conforto, já que a separação pode deixar marcas profundas, que só vão sendo suavizadas com o passar do tempo. Todavia, se no sonho você visualizava cenas que vocês viveram juntos, isso pode simbolizar que sente saudade dos momentos que passaram juntos e compartilharam situações do cotidiano. Assim, esse sonho é um reflexo do seu subconsciente que persiste em buscar imagens e sentimentos que representavam a pessoa falecida. Por fim, se você conversava com seu irmão, é com presságio profissional, pois mostra que os seus projetos serão bem-sucedidos. Então é hora de acreditar e investir no seu sucesso. Portanto, esse sonho surge como uma oportunidade para reflexão, superação e sucesso na sua vida financeira e profissional. Então é isso aí para você que desejava saber o significado de sonhar com o irmão que já morreu. Esperamos ter ajudado com essas informações e não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar esse canal com seus amigos. Muito obrigada por ter você conosco e volte outras vezes. E aí E aí Obrigado.